Neste vídeo vamos falar sobre Savinho, uma notícia incrível, ele tá demais. Vamos falar também sobre Vargas. Será que vamos ter uma reviravolta? Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo? Então assista até o final. Deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, você será notificado no seu celular. A meta de vídeos para esse vídeo do Vargas, Savinho. 1.500 likes, tranquilo. Para finalizar aí o Domingão, todo mundo deixando aquele like. Então a meta 1.500, batemos a meta de 2.000 likes do vídeo anterior que eu postei hoje. Inclusive assista esse vídeo falando sobre o Luiz Henrique e também sobre Scarpa. Vale a pena você assistir esse vídeo. Bom, vamos começar falando sobre a questão do Vargas. Vamos começar com o Vargas. Será que vai haver uma reviravolta? Ontem o Vargas, as informações é que ele se destacou no treino, no jogo treino contra o Ipatinga. Ele fez um gol. E aí começa-se a levantar aquela hipótese. Por quê? O Vargas, apesar do Atlético já ter comunicado ao jogador, ao staff do jogador, que ele em primeiro momento não faz parte dos planos do Felipão, ele está no elenco. Ele jogou no time B, ele poderia ter jogado no time C, por exemplo. Mas ele jogou no segundo time que atuou no jogo treino e ele fez um gol. Ele tem qualidade. Então será que ele vai permanecer no Atlético, já que não está conseguindo encontrar clubes? E permanecendo, será que ele vai também conseguir oportunidades? Bom, eu vou trazer duas opiniões aqui interessantes sobre essa questão do Vargas. Primeiro, o saque do Galo aí precisou, liga para o saque do Galo. Ele disse o seguinte, Vargas não fazia parte dos planos do Galo. Tentaram negociar ele, se ainda não tentam. Mas pelo andar da carruagem, Vargas tem grandes chances de permanecer no Galo. O que você acha disso? Já comenta aí, já aproveita e deixe a sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre a possível permanência do Vargas. Eu vou trazer o Tanaka, ele falou algo muito interessante. Sobre o jogo treino contra o Ipatinga, eu não vou me iludir com o Vargas. Um atleta que ganha aproximadamente 700 mil por mês, leão de jogo treino e pré-temporada, mas trota o ano todo. Prefiro exaltar o Alisson Santana e vislumbrar mais minutos e oportunidades para ele em 2024. Eu assino embaixo. Perfeito o comentário do Tanaka. É muito difícil a gente imaginar, porque a gente fala assim, ah, o Vargas tem futebol, tem qualidade, basta ele querer. Mas depois de 2021, quando ele quis? No último mês de 2022, quando o Hulk lesiona e ele assume um protagonismo no final da temporada, ajudando o Atlético a ir para a pré-libertadores. E só, no ano passado, até falei muito, ele fez um gol no Mineirão, se não me engano, contra o Internacional. Fez assim para a torcida e eu falei, faça isso. Mas faça isso muitas vezes. Porque fazer isso uma vez só não adianta. Não resolve você fazer assim para a torcida em um gol. E foi exatamente o que aconteceu. Se não me engano, nem gol fez mais. E ficou mais um ano aí, a gente falar, se o Vargas quiser, vá se ele querer. Mas ele não quer. Então, será que em 2023, no último ano de contrato, o famoso último ano de contrato e tudo, será que agora ele vai querer? É difícil a gente acreditar. Mas ele está no elenco. O Felipão está vendo ele no dia a dia. E se ele quiser, ele tem que mostrar para o Felipão no dia a dia, nos treinamentos. E se ganhar oportunidades, acredito até que vá ganhar oportunidades. Porque o Atlético deve mesclar um pouco os times no Campeonato Mineiro, time reserva, questão de viagens. Eu acho que ele vai ter oportunidades. E a gente vai ver o que quer realmente o Vargas. De qualquer forma, está no elenco. Vamos aguardar para ver se, com o Felipão agora, no seu último ano de contrato, ele vai resolver ajudar o Atlético. Mas o torcedor tem total direito e tem razão, inclusive, de estar com o pé atrás e não acreditar no Vargas. Porque é exatamente isso que ele trouxe ao torcedor. Ele fez com que o torcedor não acreditasse mais no seu futebol, na sua entrega, na sua vontade de vestir a camisa do Atlético. Então vamos aguardar, mas que existe uma chance de uma certa reviravolta. Que já estava quase certo que o Vargas deixaria o Atlético. Faltava a questão de encontrar um clube. Mas parece que o empresário do jogador e o Vargas não estão conseguindo encontrar um clube que realmente queira o Vargas, porque tem a questão salarial e tudo. Vamos aguardar. De qualquer forma, é bom. Que bom que ele começou assim. Que bom que ele comece, então, jogando o Mineiro e fazendo gol. Isso pode despertar o interesse de outros clubes. Ou, quem sabe, fazer com que ele realmente queira ajudar o Atlético nessa temporada. Porque a gente sempre fala, qualidade ele tem. E o Tanaka falou bem, para finalizar, a questão do Alisson Santana. Tomara que ele tenha mais oportunidades. Tomara que ele não seja um jogador que vai entrar, como já aconteceu, para jogar 5 minutos, 10 minutos. Ou então só entrar em fogueira. O time perdendo, o time mal. E aí tem que entrar e vai lá. Se vira, resolve o jogo para a gente. Aí não dá. Não é assim que realmente a gente vai lançar o garoto com qualidade e tudo. É preciso lançá-lo em jogos importantes. Às vezes até com os titulares também. Dá oportunidade para esses garotos. E o Alisson Santana, que golaço que ele fez ontem. Merece. A gente conhece. Quem acompanha a base sabe que ele tem qualidade. Precisa ganhar oportunidades de fato. Para não ser aquela oportunidade do desespero. De entrar faltando 5, 10 minutos. Se o cara não for o Messi em 10 minutos, não ganha nunca mais oportunidade. Aí o cara entra nervoso, ansioso, tentando resolver tudo. Normalmente não resolve. Porque está ansioso, está precisando dessa oportunidade para jogar 10 minutinhos, 5 minutinhos. Não consegue, é escanteado. E espero que isso não aconteça com o Alisson. Porque nós vamos falar agora de mais um jogador do Galo, da base, que não souberam aproveitar e que está destruindo na Europa. Vamos falar do Savinho. Mas antes, comenta aí embaixo sobre Vargas, sobre o Alisson Santana. Se você concorda comigo ou não. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe o like no vídeo. Lembrando, a meta está tranquila para esse vídeo, hein? 1.500 likes. É só você curtir. É de graça. Tamo junto. Obrigado pelo like, pela moral. Inscreva-se no canal e verifique aí embaixo se você está inscrito. Clique em inscrever-se e faça parte da família Web Rádio Galo. Fechou? Bora então falar sobre Savinho, que está arrebentando na La Liga. Inclusive hoje, na vitória do Girona contra o Sevilla, eu estava assistindo o jogo ao vivo. E teve uma virada sensacional com participação direta do Savinho. E aí vamos dar uma olhada em algumas informações. Olha só. Primeiro, atenção, Savinho acaba de se tornar o líder isolado de assistências na La Liga. Sete assistências. Ele deu duas assistências hoje na goleada do Girona. Participou também do segundo gol. Enfim, ele jogou muito. Está jogando demais. Também está aqui. Girona sofreu o gol do Sevilla aos 10 minutos e aos 15 já virou o jogo. Savinho deu assistência para o primeiro gol. Iniciou a jogada e deu passe para a assistência do segundo. Crack! E olha só. Noite de Copa postou. Savinho na La Liga. 20 jogos, 5 gols, 7 assistências. 12 participações em gols. Brasileiro com mais participação em gols. Líder isolado de assistências. Isso, gente, é muito bom. Muito bom para o Atlético. Por quê? Eu nem vou falar, obviamente, da questão. É chover no molhado. O Atlético ter vendido muito barato, muito mal a questão do Savinho. Só que o Atlético tem 12,5% do Savinho, do direito econômico do jogador. E ele tem que arrebentar. Quanto mais gols ele fizer, mais assistências. Quanto ele mais estiver sendo falado pela imprensa, enfim. Nas redes sociais, ele estiver sendo exaltado. O seu valor, o seu passe, enfim. Vai subindo. Vai subindo. Porque os grandes da Europa já estão de olho. Os gigantes da Europa já estão de olho no Savinho. Tomara que surja uma grande proposta. Eu estou torcendo para 100 milhões de euros logo. Para quem sabe o Galo, com esses 12,5%, aí sim conseguir um valor interessante, de fato, na venda do Savinho. Então é importante, sim, que ele jogue muito. Porque o Atlético ainda tem uma porcentagem. Pode ainda render um dinheiro bom para o Atlético no futuro. E outra coisa, o Savinho já deixou claro que tem vontade de um dia voltar ao Galo. Tomara que isso aconteça e que, de fato, ele ganhe oportunidades aqui. Que o Atlético realmente, como deveria ter oportunizado ele, subido ele da forma correta, não fez. Tomara que faça, como eu disse, com o Alisson Santana e com outros garotos. Mas o Savinho, quem sabe, no futuro ele volta ao Atlético aí. Aí sim, podendo jogar, podendo ajudar. É atleticano e pode ajudar o Atlético no futuro. Quem sabe, pode ajudar recentemente com relação a uma possível venda. Vamos torcer para que isso aconteça e para que ele arrebente. E quem sabe, no futuro aí também, dentro de campo, ele mesmo já disse que quer voltar ao Galo. O que você acha, Savinho? Merece demais, garoto sangue bom, garoto sensacional. Merece muito mesmo todo esse sucesso. Comenta aí, deixa nos comentários a sua opinião. Agradecer a todos pela audiência. Obrigado, tamo junto. Deixa o like no vídeo. Meta 1.500 likes, tá fácil. Então curte o vídeo aí, nesse finalzinho, né? Nesse restinho de domingão. Agradecer a todos. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Uma ótima semana para você. Assista o vídeo que está na tela. Eu postei hoje, mais cedo, informação sobre o Luiz Henrique, atacante. E também informação sobre o Scarpa. Vale a pena você acompanhar. Só você clicar e assistir. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau.